Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? No rolêzinho aqui com o Cheijão Atão, tô indo pra Penda, Monyangamba, e o negócio tá feio, né cara? Esse vírus aí tá que tá, fui trampar agora na parte da descenda, entrar na fábrica lá, mano, estavam os enfermeiros lá com um aparelho lá, coloca na terra, mira o laser na testa da gente lá pra ver se estiver com febre já manda vazar. Agora eu tô indo pra Penda em Tocaba dentro de casa, aí eu vou trampar na quarta, aí eu não vou trampar, acho que quarta, quinta e sexta eu vou trampar, pior é que na fábrica ela tem bastante gente, viu? A fábrica é grande pra caramba, mas o estacionamento de carro, de moto, tá lotado, mano. Tem bastante gente trampando. Bora, papinda. Bateu uma boia ainda, já são duas horas da tarde. Vamos que vamos, faz tempo que eu não faço um vídeo, eu esqueci o nome do carinha ali de Penda ali, mandei mandar um salve pra ele. Manda um salve a todos os inscritos no canal também, né? Os novos inscritos, sejam bem-vindos. E vamos que vamos pegar a rodovia Presidente Dutra. Tanto de ambulância, porra aí, mano. É, tudo parado na parede, ó. Algumas coisas que tá aberto. A basílica, bondinho, tudo parado. A Dutra, como é que tá? Bem devagar. Tá piscando, tá gravando. Mandar um salve lá pro Aguirre. Agora tem que aguentar. Se inscrever no canal dele, é a GF300. Tá reduzido aqui, né? Você tá polita rodoviária, ó o tanto de guarda que pega carona, mano. O cara fica mofando aí, pedindo carona, cara. Eu pego pra comprar uma CGzinha. Tchau. Mas que a maioria desse aí tem carro, cara. Tem carro, tem moto. Fica pegando carona, ó. Acho que vai saber lá em Cunha, viu? Rodovia Presidente Dutra. Tchau. Tchau. Eu vou sair lá em Roseira. Aí eu pego a estrada de por baixo ali, corto o caminho. Estou estranhando que eu mexi no mercedor traseiro dela aqui, mano. Com garupa, eu troquei o pneu traseiro. Aí o eliminador tava pegando o pneu com garupa. Peguei... Deixei a mola dela mais firme. Vai pra andar sozinha, né? Eu tô sentindo que ela tá meio durona, mano. Dá uma reduzida aqui, né? E vamos que vamos. Uma rodovia Presidente Dutra, mano. Daquele jeito. Devagar. Devagar. E aí... Os caminhoneiros tão na luta aí, ó. Na correria pra não deixar faltar nada, né? E eu tô ficando só dentro de casa, mano. Semana eu fiquei dentro de casa. Hoje eu estive aqui pro serviço. Fazer um trampinho lá. Um e pouco terminamos o trampo de avião embora. Agora vou voltar a trabalhar só na quarta-feira. Outro posto aqui, tá por isso o rodoviário federal. É, o negócio tá feio, mano. Tomara que passa logo com esse negócio aí. Esse vírus aí que morrer de patina. Morrer de patina, tá louco, mano? Pra falar pra você. Tomara que cabra logo com esse vírus aí. Eu queria pegar esse vírus aí, mano. Ficar de quarentena intocado. Eu pegava anticorpos. Pra me ver qual que é o bicho desse vírus aí. Graças a Deus não tem nenhum problema sério. Acho que dava pra me pegar esse vírus aí, viu, mano. Eu queria pegar e ia ficar intocado. Não ter contato com ninguém de... Grupo de risco. Ficar só intocado. Medo que eu não tenho desse vírus aí. O que é foda é passar pros outros, né? Isso que é o BO. Aí tem que... Tocar e tocar legal. Caindo por roseira aqui agora. Vou pegar a estrada velha aqui. É isso aí, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.